Ontem os termômetros bateram 40 graus no inverno e as praias ficaram lotadas. Salute ao Filô, foi conferir, mostra que eu quero ver! Na última semana do inverno, adivinha quem decidiu dar as caras antecipadamente no Rio de Janeiro? Ele mesmo, o verão. Na capital fluminense, uma das temperaturas mais altas desta segunda-feira foi registrada em Irajá, Zona Norte, 41 graus. A vontade era de mergulhar no gelo, mas o carioca tem um jeito bem melhor para se refrescar. Ah, curtir uma praia quando pode, né? Que nem sempre que a gente pode, né? Tomar uma cervejinha, uma água de coco para refrescar também, hidratar, que é sempre bom, né? E uma água de maca maravilhosa, geladinha, né? Em Copacabana, na Zona Sul, nem parecia um dia útil. Tamanha a quantidade de banhistas na praia. Emília trouxe a filha, a pequena Ana Lu. Vemos para a praia com a minha neném, que ela gosta muito, se refrescar. A gente adora amar, né filha? Isso aí. Fica a gente na barraca aqui, aproveitando, bebendo refrigerante, água de coco para se refrescar, que é muito bom nesse calor. Lacer para alguns, oportunidade de ganhar dinheiro para outros. O verão antecipado animou quem depende da estação mais quente do ano para garantir o sustento. Faturar bastante, entendeu? Trabalhar bastante, que a gente está precisando, que a gente pegou uns dias aí de chuva. Então a gente está esperando aí, a gente lucrar com esse final de semana de calor aí. Tem muito farofeira na praia também. Deixa eu só ver, tá aí frango, bateu um montão de vacuna aí, aí não compara nem o queijo. O calor intenso deve seguir por toda semana, não só aqui no Rio, como em grande parte do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, teremos temperaturas 5 graus acima da média, tanto que foi divulgado um alerta laranja de clima severo, válido por 5 dias. É aquela máxima do sol para cada um, mas no sentido mais literal possível. E é preciso ficar atento a alguns cuidados, como alerta este meteorologista. Beber bastante água, se hidratar, passar protetor solar, usar chapéu, boné, óculos de sol, tudo isso contribui e ajuda para um conforto melhor. Até a próxima. Tchau. . Legenda Adriana Zanotto